Fala clonados, bem-vindos ao canal Androidos! No vídeo de hoje eu trago esse super clone que é um jogo de RPG de ação e tiro muito estiloso com design retro elegante e efeitos espetaculares e você consegue imaginar como o som pode levá-lo a um novo mundo? Então já deixa um like no vídeo, compartilha esse vídeo para outras pessoas jogarem também que esse jogo tem função arcade, função de batalhas PVP, então é bom jogar com amigos e tal e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo! Então voltamos ao vídeo e é assim mesmo, você já começa o jogo morrendo é uma história muito já legal quando você já começa morto, né? Quer dizer, você morreu como humano Esqueça, ele morreu agora, a força irá dominar tudo, você é mim agora Não, não, por favor, me solte! 2110 Passaram-se... eu nem contei quantos anos passou Mas vamos aqui no Lost City Esse jogo infelizmente ele só tem... não tem a linguagem em português Ele só... o máximo que dá é no espanhol aqui, nas configurações dá pra mexer isso Vou colocar espanhol que é mais fácil da gente entender, né? E é isso, e aqui você tem um inventário também das suas... das suas armas, dos seus equipamentos Do personagem também, que você pode modificar também o personagem com roupa, escudo, armas Então vamos ao que interessa aqui, né? No jogo Vamos começar na 1 Ao longo do jogo você vai ganhando algumas modificações de armas Aqui, nesse outro botão aqui, você usa pra se esquivar mais rápido Pra ele dar uma... essa corrida E aí você consegue se esquivar de tiros e ataques também Outros tipos de ataques Essa caixinha aqui é de um cara onde você pode comprar o equipamento Você vai gastar algumas coisas ou ver um anúncio e comprar uma dessas armas aí Eu não vou ver nenhum E eu gosto bastante da música Essas... essas músicas pop dos anos 80 Eu acho muito da hora, muito bacana Eu aumentei a fúria aqui E um chefão O primeiro chefão sempre é fácil, né? Conseguimos uma chave de ouro e passamos na próxima fase Aqui ó, tem a arena também Mas ainda não está liberado Acho que na próxima atualização já libera a arena Então vamos ir pra segunda É bom usar essas... esses murinhos, essas barreiras aqui pra se proteger O game não parece tão fácil assim Tiro duplo O único problema dele é que faz falta a... faz falta a língua portuguesa, né? Aqui bem na frente da bala, né? Esperto Puts Não percebi aquele tiro Falta mais um estágio Ah, esse daqui é o chefe Meu sangue está pouco aqui pra ele Puts Quase que ele me pega, mano Ai Eles demoram pra morrer, mano Tem que ficar... tomar distância dele Bem que ele é mais rápido, né? Do que a gente Puts Quase Difícil morrer, hein, cara? Aê Segunda fase Limpa A música é bem envolvente Eu gostei da pegada da música Pegar poder de fogo E eu achei muito interessante a atmosfera E eu gostei do jogo também Poxa Só não gostei da mira dele, né? Porque putz que mira ruim, mano Perigo O que que é isso daqui? Perigo Ouviu bem? Pre Perigo Vixe Vixe Mano É Perigo Vamos no perigo de novo Putz Tô desviado desse monte de bala Acho que eu vou morrer Aê 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 Quase morri Mas Peguei um bom Ó, duas gemas E a arma tá bem equipada Vixe Vixe, mas agora é mestre, mano Caraca Esses mestres são tipo aqueles mestres daqueles jogos de nave Putz Como eu vou escapar daqui E eles demoram pra morrer Demoram Caraca É um fracassado Vou jogar mais uma vez Porque eu não quero voltar tudo Aê Passamos Agora vem a quatro Só que tá ficando difícil, né? Ah, a nova skill já veio Já Ah, lança um Um tiro extra ali Tipo uma bazuca Só que essa bazuca Ela também Não mira muito bem não, né? Vou colocar o poder de fogo Ficar aqui Que eu fico protegido Do tiro daquela Arma ali Ixi, mano Eu fico protegido Do que esse? Me esqueci daquele Meu sangue já tá Tá muito baixo E esses bichos aqui Não morrem fácil, não Aê Fúria Vou pegar fúria Ah, não, não, não Era no outro Eita Agora aqui que confunde Vai ter bala Pra tudo quanto é lado aqui Ah, ele tem umas minas terrestres, né? As balas atravessam os inimigos Esse daqui As balas perseguem os inimigos Eu vou pegar As balas perseguem os inimigos Não Eu sempre vou na errada O ruim é que Quando ele entra em uma Ele não sai Devia dar um tempinho, né? Tipo uns 5 segundos É muito tiro É muito tiro Não joga esse jogo Se você tem epilepsia Aumenta o dano Aumenta o crítico No ataque Dispara mais rápido Oh O que temos? Vou aumentar a vida aqui Vixe, quase que eu recebo um tiro Ai Essa que as balas perseguem os inimigos É uma boa Porque ele tem uma mira muito ruim Faz instantaneamente mais forte Quando receber um raio Diminui a velocidade E a bala do inimigo Vamos diminuir a velocidade E a bala do inimigo Eita Olha o bichinho aqui Bem no meu lado E essas minas aqui Será que elas estouram? Eu não quero descobrir Descobrir Elas estouram sim Só chegar no perímetro dela E ela explode Consegue um dobro de explosivo Consegue um drone perseguidor Ah, vamos lá De drone perseguidor Apesar de ser bem futurista Ah, mas o drone dá Estirinhos bem fracos Ah, mas olha ele lá Me ajudando, olha Da hora o drone Gostei do drone Gostei do drone Hurricane O que o Hurricane faz? Cada ação Tem um ataque de furacão Sempre dispara uma bala crítica Depois da ação Vamos nessa Vixe, já é um mestre Eita, mano Eu tô gostando Tô gostando Desse jogo Porque os mestres Não são tão fáceis E é bacana Puxa Tem que sair daqui E a ação É boa, cara A ação A ação é muito boa Você tem que ficar esperto aqui Senão você morre mesmo Eita, mano Aí, eu tô quase morrendo Você vai morrer Morre, morre, morre Antes que eu morra Não deu Eu vou reviver Vou ter que reviver Porque ele já tá quase morrendo, cara Não ia voltar tudo Aê Pegamos a chave dourada Que libera a outra fase Limpo Aqui, limpo Eita Eu tô quase Indo direto pra bala, mano Esse tem uma mira laser ali Que mal dá pra ver direito O que que é esse daqui mesmo? Disparar mais rápido Eu vou pegar o disparar mais rápido O laser ali me mirando Mal você consegue ver Aê Mas já perdemos Perdemos vida aqui, hein O dobro de moedas Esse daqui é aquele negócio de perigo É Vamos entrar então, né Que a gente gosta do perigo mesmo Espero que a gente sobreviva ao perigo, né Puts Parece que a gente não Vai sobreviver ao perigo, hein Caraca Sai Desviei da... Ah, não, mano Outra vez? Vou ter que reviver É emocionante, é emocionante Te dá um desesperozinho Bom de jogar Aí Conseguiremos o que aqui? Uma coisa boa, vai Aí, ó 20 Desse Desse bolt Que é o Acho que é o XP aqui do game Destruído Eu esqueci que aquele bichinho atira Quase que eu levo uma bala Eu vou colocar O crítico Porque o poder O disparo rápido Eu já tenho, né Oi Caramba, mano Já era Não dá mais pra eu Vamos voltar Vamos voltar Comprar mais 5 ômegas O ruim daquele raio É que ele não tem como Vocês proteger Nessas estruturas Ele atravessa E eu descobri isso como Tomando dano do raio E protegendo na estrutura Esse bounce aqui é o que mesmo? As balas Ah, as balas ricocheteiam na parede Dano por salpicada Por salpicadura Eu não sei o que era salpicadura Acho que é o ricochetear, né? Deles Atravessam os inimigos Não quero essa daí não Vou pegar essa daqui Porque ele erra Putz Quase que eu levei o dano Tem que ficar muito atento Pra esse laser não te pegar Porque ele é Ele fica meio que invisível, olha Quando ele já aumenta Ele já tá te dando dano Vamos ver se a gente consegue passar, né? Tá ficando difícil Essas minas terrestres Tem que prestar atenção também Putz Fui pra cima do carinha E eu fui pra cima dele de novo Não dá pra aumentar a vida aqui Eu vou diminuir a velocidade E a bala do inimigo Deixa eu ver o que eu consigo Obter aqui desse rapaz Vou colocar essas duas pistolas Assisti um anunciozinho de 30 segundos E peguei a pistola E já começamos com a guerra aqui, né? De novo Aê, essa pistola é boa, hein? Vou aumentar o dano Apesar dela ter dano Vou aumentar mais ainda Eu tô quase morrendo, né? Não sei eu matar eles primeiro Vou aumentar o dobro da moeda também De novo Acho que eu nem sei quantas vezes eu aumentei isso daqui Caramba Vou ter que apagar de novo Vou aumentar o A velocidade Ah, a vida Ah, mas agora Não, não, não Tinha que ter vindo isso antes, né? Lá, ó Atira lá, ó Perigo A gente arrisca? Claro que a gente arrisca Espero ter muita sorte Já comecei com o azar, né? Aê Nem tanto assim, ó O que que é isso? Ah, é aquela menininha lá, né? Como que ela se materializou aqui? Zero Creio que Creio que já te vi em algum lugar Zero Sim, escuta Escuta essa mensagem Quem é? Nem Telemarketing, mano É a team, cara Pegamos um livro aqui Não sei pra que que serve o livro Mas deve ter alguma serventia Que a gente ainda não Descobriu no game Esses caras de raios Estão sendo um problema pra mim Vou aumentar o crítico E a gente já vai pro Grande chefão Nossa Ele não tá sozinho, não Não tá nem o problema Um pouco sozinho Tem que matar esses ajudantes Dele aqui Espero que não apareça mais Mais nenhum Ou era a bala Ou era ele Eu acho que ele O corpo dele dá mais dano Morre Aê E a última Não, a última não Essa daqui é a Olha só o laser Do inimigo A gente consegue desviar melhor Aí eu tomo um dano E vai ser qual vai ser minha desculpa Né? Olha o laser aqui Putz Tomei dano Instantaneamente mais forte Quando receber um raio Vou pegar o magnetismo Aqui Que pega os recursos Já vem pra gente Automaticamente Quase que eu tomo um dano Desse laser Putz Tomei um dano Da bala É muita coisa E te confunde Vou aumentar o dano Agora que era pra ter vindo Um pouquinho de vida Não veio, né? Eita, mano Bastante, hein? Bala pra todo lado aqui Dá nem pra me aproximar direito Eu quero Que isso Vou diminuir De novo A velocidade dos inimigos E vou Pra cá Pra vida Que eu estou precisando De vida, né? Falta esse Aí aumentamos um pouquinho Não, não falta aquele Faltava mais um ainda Poxa Vou aumentar os pontos De vida, né? Não, aumenta a recuperação De vida Aumenta a vida máxima E aumenta a vida Quando pegar as moedas Ah, vamos pegar isso daqui, ó Aí para de vir moeda Uts Quase que eu Quase que eu fiquei Encurralado ali Olha o laser Vindo sem Ninguém perceber Fiquei feliz Acho que eu vou pegar Esse daqui O drone Eu não achei muito forte Eu vou ver a arma De novo aqui E vou pegar a arma Do anúncio Pegamos o rifle De banana Vamos ver se ele é bom Não sei não, hein? Será que eu fiz uma Péssima escolha? Está muito lento Para tirar Morre, cara Por que você está Tão difícil assim? Eita, laser Balas que Recocheteiam Contra a parede Ixi, é o chefão Agora de novo E ele tem Ajudantes também E eu já Perdi Já tomei dano Putz Ele tem muitos Ajudantes Caraca Acho que eu vou morrer Acertou, miserável Eu vou reviver De novo Reviver de novo É legal Tem que tomar A distância dele Para conseguir Se esquivar Dessas balas Antes que ele Chegue perto De você Morre Cara Quando chegam Assim na última Vida Eles Parece que Seguram O dano E agora Sim Chegou na última O que mais tem Aqui Essa arma Dano por segundo 950 Mais 30 E essa outra Ah não Vamos pegar Essa daqui Já vou equipar Deixa eu ver Esse rapaz Pegamos o book Memória Essa arma É boa Cara É tipo Uma 12 Olha Gosto de 12 E agora Que eu fui ver São 20 estágios Essa última Vou aumentar O dano Apesar da 12 Ter bastante dano Eu vou aumentar Porque né Melhor eles morrerem Primeiro do que eu Vou colocar Disparar mais rápido Que essa 12 É mais lentinha Olha só Que maravilha De estrago Olha Tem um negócio aqui Perigo Vamos Vamos entrar né A gente gosta do perigo Mesmo E estamos bem equipados Não é possível Que a gente Ui É possível sim Eu falar Não é possível Que a gente perca Mas né Tudo é possível Até que não foi Tão perigoso Não Duas gemas Foi um perigo Desnecessário Correu um perigo Desnecessário Quase que me pega Mano Cara Já tem chefe É o quinto estágio Apenas Esse vai ser Essa fase Já tá Já tá aparecendo Que vai ser Bem difícil E olha que estamos Na primeira cidade Gosto de jogo assim Aí eu quero A vida já tá cheia mesmo Cada vez que eu Pegar moedas Eu vou Ai caramba Era pra ir naquele Cada vez que eu pegar moedas Aumenta a vida Aí não ativei as minas Tenho certeza que essas minas Irão me prejudicar Quando eu tiver Vou pegar Mais moedas Quando tiver bastante inimigos E a gente tiver que correr Ela vai prejudicar A certeza Acho que eu não vou lá Pegar outra arma não Vou pegar isso daqui Parece que aumenta O HP Enquanto você Mata Vou pegar Pior que Aqui não aparece A descrição né Mas eu vou pegar Velocidade Olha aí Tem mina Tudo quanto é canto Eu vou ter que ativar uma Quando eu passar E o primeiro Outro chefe E não é um chefe Fácil não Olha o tanto de Ajudantes aqui Que ele tem Mano Aê Ai caramba Fui direto pra bala Ficar distante dele O máximo possível Espero que depois Que a gente matar ele Tenha um aumento De HP Talvez a gente Não vai conseguir Matar ele não Aê Conseguimos Putz Teve pouco aumento Deixa eu ver isso daqui Big Heart Aumenta a vida máxima Aumenta a vida máxima Aumenta a recuperação De ter que aumentar a vida máxima Ué Não teve a vida máxima Que isso Perigo A gente arrisca Vou pegar o drone Não Pegar a bazuca Agora eu arrisco Vamos ver né Se a gente tem sorte De vir algo bom E não ser tão difícil Putz Já tomamos Muito dano Foi metade Da vida Ainda bem Que a gente recuperou Um pouquinho Puxa 50 moedinhas Tá de sacanagem Aê Já nesses aqui Falta esse daqui Tá apontado pro lado errado Amigão Não queria dizer nada não Mas Poxa Ah tem dois agora Duas bazucona E Tem mais outro mestre ainda Antes do Do chefão No vigésimo estágio Chefão agora de novo Putz É muito Cara São muitos inimigos Juntos Aí Destruímos todos os Poxa Vocês estão errando Bastante hein As bazucas aqui Caraca mano Atira Continua atirando Vai rapaz Continue atirando Por que que você parou Aê Olha Conseguimos Uma memória Aqui também Aumenta a recuperação De vida Aumenta a vida Aumenta a vida Máxima Aumenta a recuperação De vida Já que a gente Já tá com a vida No máximo Eu achei que eu ia receber Um dano ali Achei que ele ia Escanear Caramba Fiquei mais preocupado Que esses dois aqui Que esqueci a bala Mas sem problema Diminuir a velocidade Da bala Do inimigo Ixi E esses lasers Aqui Cara Era muita coisa Para desviar E ainda Uma mina Para desativar Olha o laser De novo Passando quase Despercebido Tá ficando Bem difícil Eu vou Pegar cada ação Faz um furacão A ação do furacão Tá contando Aqui o tempo E eu vou Querer ver Muito O que Que ele faz Não deu tempo Ainda Eu vou Colocar esse Chute Master Aqui Estamos bem Equipado Vai Para o chefão Ai mano As balas Perseguem Cara Ah Mas eu acho Que ele vai morrer rápido Já tá morrendo Aê mano E conseguimos Pegamos aqui A outra chave E é isso Ganhamos um Bone Breaker Aqui E passamos Da primeira cidade Então é isso galera Se você curtiu o jogo Já baixa esse jogo Na Play Store Para você jogar Com seus amigos E se você curtiu o vídeo E curtiu essa recomendação Já deixa o like No vídeo Compartilha esse vídeo Com seus amigos Para que eles joguem Junto com você Aqui quando lançar O modo Arcade Vai ser Daqui a pouco Já lança Porque eles estão Em constante A atualização Desse game Não é a primeira vez Que eu instalo ele E é isso Então se você já está chegando Curtiu essa gameplay E está chegando no canal Agora Se inscreva no canal E ativa as notificações Para receber mais Notificações de vídeos Como este E também De outros jogos Que a gente vai colocando aqui Que são os melhores jogos Para se jogar Cara De Android Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço Obrigado por ter nos assistido Tchau 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 Tchau